E começando por aqui, direto do canal do Comandante, Comandante Miguel, Campeonato Brasileiro, de um lado Flamengo, do outro lado Ponte Preta, começa a ser agora, 3 pontos valendo que se vença o melhor Campeonato Brasileiro, por aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel, direto do Xbox 360, do lado Flamengo, do outro lado Ponte Preta que vence o melhor.